E voltamos aqui para a nossa área de entrevistas, o evento está bombando, muita gente chegando, fazendo aquele movimento maravilhoso para todo mundo, então a gente está aqui na correria e naquela energia que eu estou comentando com vocês desde ontem. Conteúdos maravilhosos e eu estou abrindo aqui com a entrevista com um querido, com um inovador, Carlos Zago. Tudo bem, Carlos? Bom dia, é um prazer estar aqui. Que bom te receber aqui com a gente hoje. Excelente. Carlos, o Carlos é a CEO da MKM Biotec, um segmento de biotecnologia, de health techs e está trabalhando aqui diretamente com a gente, fazendo todo um especial de conteúdos desde ontem. Tem um village aqui com vocês, né, Carlos? Exatamente. O nosso Health Summit. Estou sabendo que os conteúdos estão, assim, densos e ao mesmo tempo de extrema qualidade. Vocês estão de parabéns. Se a gente tiver a oportunidade de estar aqui pelo evento, vale a pena passar no palco de saúde. Exato. E o que é bacana é vocês conseguirem trazer esse trabalho todo do health para o mercado digital. Fazer essa introdução no Digitalks, porque também é inovação para o Digitalks trazer esse segmento para cá. Primeiro ano que a gente tem saúde no Digitalks, eu falei para o Flávio. Flávio, não é possível. É o segmento que mais está passando por transformação digital nos últimos anos, saindo do analógico aí, desde os últimos cinco anos para cá. Então, tinha que ter saúde aqui. Faz parte, né? E é um segmento extremamente importante para o mercado brasileiro, né? Para o mercado brasileiro e depois uma pandemia, né? Ainda mais ainda para o mundo. Mais necessário ainda, né? Maravilha. Ontem você esteve em palco falando sobre Venture Life Science. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal sobre esse conceito. É um conceito novo, é um conceito pioneiro com vocês no Brasil, né? É um conceito pioneiro no Brasil, não é novo no mundo. Mas, basicamente, assim, quando a gente está falando de investimento em pesquisa científica, aqui no Brasil você tinha muito o investimento governamental. As agências de fomento. CNPq, FAPESP, enfim, diversas agências que davam as bolsas para os pesquisadores e tudo mais. E não tinha-se o costume de captar no mercado privado. E por que isso acontecia? Porque também não existia estrutura de investimento da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada estava acostumada com o quê? Venture Capital. Que é investimento em startups. Então, o que o pessoal do Venture Capital, dos bancos e tudo mais costumam olhar? Eles olham faturamento, eles olham EBITDA, eles olham fluxo de caixa, eles olham números, basicamente, para saber se uma startup é boa ou não para se investir. Agora, quando a gente está falando de ciência, se eu tenho ali um grupo de pesquisadores que está desenvolvendo uma molécula, essa startup que está criando uma molécula de um novo medicamento, eles não têm faturamento. Porque quando essa molécula estiver pronta para ser aplicada em humanos, muito provavelmente ela já vai ter sido adquirida pelas grandes indústrias farmacêuticas. Já vem direto para eles, né? Os testes em humanos, eles são extremamente caros. Só a Big Pharma hoje consegue, de fato, conduzir esses testes pelo valor mesmo deles. Então, eles adquirem essas patentes logo depois que os estudos pré-clínicos terminam e vai começar o estudo em humanos. Então, se eu estou falando de uma startup que está ali desenvolvendo uma molécula, a venda só vai acontecer depois que essa startup tiver sido vendida para uma indústria. Até lá, é só dinheiro entrando para custear a pesquisa. Não tem faturamento, não tem venda, não tem EBIT, não tem nada disso. Então, você tem uma série de outras regras, outras coisas que você precisa olhar para saber se aquela pesquisa é promissora ou não. Então, a gente não dá o nome de Venture Capital, a gente dá o nome de Venture Science. Porque é um outro conjunto de regras. Muito interessante. E nesse processo, como que vocês identificam essas startups, essas empresas embrionárias? Hoje, no Brasil, você está com boa parte, de 80% da pesquisa científica acontecendo dentro das grandes universidades. Então, a gente vai até essas universidades, encontra, conhece os pesquisadores. A gente tem as inscrições abertas no nosso site, então a gente faz todo o trabalho de divulgação, de imprensa e existem hoje centros privados de pesquisa também, laboratórios privados e startups de biotecnologia. Então, a gente está sempre em eventos e participando e chamando essas startups de biotecnologia para estar com a gente. Tem muito pesquisador que já entendeu que se ele quiser investimento privado, ele precisa ter uma startup. Não basta só ter a pesquisa. Então, esse ecossistema de biotecs, de startups, de biotecnologia, tem crescido muito nos últimos anos também. Carlos, eu tenho outras perguntas aqui, mas você vai falando e eu já estou pensando em várias coisas. E essas startups, quando vocês fazem os investimentos nelas, vocês passam a ter uma participação disso ou vocês fazem um processo de maturação delas para elas voltarem para o mercado? Como que é essa mecânica quando vocês recebem ela? Nós fazemos as duas coisas. Quando uma startup é selecionada para estar com a gente, nós realizamos um investimento pré-seed, da área de R$ 400 mil, é necessário mais investimentos ao longo da jornada até essa pesquisa, as startups estarem prontas para serem vendidos, passar por um processo de M&A ou ter suas patentes licenciadas. Mas o investimento pré-seed é muito importante porque ele é a primeira validação do setor financeiro, digamos assim. O pré-seed geralmente é o primeiro aporte que é feito depois do investimento dos próprios fundadores. Então é um mercado dizendo, ok, existe aqui um produto e eu estou validando isso e eu estou investindo. Então você torna muito mais fácil para você captar os outros rounds de investimento porque já teve uma primeira instituição que foi lá, fez o door diligence, avaliou e viu que dava para investir, dava para apostar naquele empreendedor, naquele pesquisador. E depois disso, claro, eu preciso, se a gente está falando de ciência pura, nós investimos nos dois segmentos, nós pegamos startups e pesquisas. A startup, de vez em quando a gente pega uma startup de economia real, que é um exame novo que foi criado, mas eles já estão comercializando o kit desse exame, coisas do tipo, algum medicamento. Nós temos uma empresa... Quando você fala real, é algo que já está acontecendo, é algo que já está em andamento ali, já passou por todos os testes, tudo. Exatamente, nós temos uma empresa de importação de cannabis medicinal, então eles são uma empresa de economia real. Nós temos a Ami, que atua no setor de Beauty Tech, que é a primeira empresa de perfumes premium do Brasil, que atua nessa parte de bem-estar e life science. Inclusive, recomendo passar no stand da Ami, tenho certeza que você vai adorar. A partir da tarde eu passo lá, pode deixar. E nós temos startups de pesquisa também. Quando a gente vai para um startup de pesquisa, eu estou pegando realmente o pesquisador. Então, eu preciso atuar junto com esse pesquisador para transformar ele em uma startup e deixar ele pronto para receber as próximas rodadas de investimento. Então, muitas vezes, a gente abre a empresa, quando é necessário, abre a empresa fora do Brasil até, para facilitar. Olhando para ela também, para uma expansão? Exatamente, para facilitar, conseguir dinheiro de fundos internacionais. Porque eu falei que Venture Science é um jogo novo no Brasil. Perfeito. Hoje, bancos e fundos de investimento são pouquíssimos que têm uma equipe técnica para avaliar uma pesquisa. Eu conversei com o pessoal aí de alguns bancos, alguns fundos grandes, e eles falaram para mim e falaram, Carlos, eu não sei por onde começar a olhar isso. Então, lá fora, Estados Unidos e Europa, eles já estão mais acostumados a investir em pesquisa. Então, eu tenho mais fundos por lá, que já tem a equipe técnica, que é só mandar o paper e todos os documentos, eles já entendem, já sabem o potencial e tudo mais. Então, às vezes, quando é uma empresa que vai precisar de investimento mais pesado, a gente abre nos Estados Unidos, não tem porquê abrir aqui no Brasil e tentar convencer o pessoal a investir aqui. Registrar patente internacionalmente, isso é muito importante para ter respaldo globalmente, proteção para patente. E em toda parte, ajuste financeiro, fluxo de caixa. A nossa ideia é deixar o pesquisador livre para fazer o que ele faz bem, que é pesquisar, avançar com os estudos. E nós cuidamos dos negócios. Ótimo. E o mercado de health tech no Brasil, como que está hoje isso aqui? Cresce ano a ano. Toda vez que você pega o mapeamento, você vê mais, mais e mais. Desde a parte de SaaS, de aplicativos, quanto a parte de biotecnologia também. E a pandemia deu um boom. Todos os olhares voltados para a saúde, todos os olhares voltados para a biotecnologia, porque desenvolvimento de novas vacinas é biotecnologia. Então, está num momento muito bom do mercado. Muito bom mesmo. Era a minha próxima pergunta para você. Como que vocês estavam olhando, se existiam informações que você consegue ter acesso, até para conseguir validações para investimentos, se os investimentos, eles são aportados direto por vocês, ou se vocês buscam os aportes e fazem a mediação disso? Como que hoje vocês cuidam disso e esse olhar de vocês para esse segmento em si? Esse brilho no olhar mesmo, vamos assim dizer. Sim, nós temos um fundo, que é o que nós usamos para investir. Na verdade, são captação de recursos mesmo. De terceiros? Não, é da própria MKM, dos nossos fundadores. E nós temos parceria com fundos de investimento. Então, sempre que a próxima rodada, o próximo cheque, ele vai sempre ser de um fundo parceiro, que a gente vai, se reúne, apresenta. Isso é muito importante. Quando você está, você sabe que vai precisar de uma jornada de 10 milhões, por exemplo, para validar um medicamento, esses 10 milhões, eles vão entrar em alguns rounds. Logo quando você sabe que você precisa desse dinheiro, ou vai precisar desse dinheiro no futuro, não adianta você ir captar no momento que você estiver precisando. O relacionamento seu com o fundo tem que começar muito antes. Para ele já te conhecer, acompanhar a sua jornada, ver o seu progresso. É muito melhor para um fundo avaliar, e fica muito mais fácil dar um sim, se é uma empresa que ele já conhece, e que ele viu com os próprios olhos, essa empresa crescendo. É diferente de você chegar lá, e o cara te conhecer naquele dia, e você esperar que daquela reunião saia um sim. Então, você sabe que você vai precisar ao longo da sua jornada? Já começa a ter relacionamento, já começa a captar. O mundo está olhando para a biotec, eles entenderam o potencial que um novo medicamento, que uma nova vacina tem, de atuar globalmente, e atingir não o mercado local, não uma cidade, não o público, mas praticamente 100% da população. São poucos produtos que você consegue fazer isso. E a biotecnologia tem esse poder. Dentro desse cenário, olhando um pouquinho para as startups que vocês investem, são todas startups? A gente chama todas de startups? Mesmo elas extremamente embrionárias, elas são startups também já? É, são todas startups. Podemos chamar de todas? Mesmo as pesquisas, a gente precisa transformá-las em startups, para elas terem agilidade, e toda a roupagem, digamos assim, necessária, para entrar nesse mundo de investimento privado. Então, por exemplo, para quem está nos assistindo, e vamos dizer que tem uma ideia, ou tenha um conceito de pesquisa atrelado ali, qual o perfil desse profissional, desse dono dessa startup, dessa empresa que está nascendo aí, de certa forma, os primeiros passos para que ele consiga fazer um trabalho sustentável dentro disso, vamos dizer assim, até chegar em um aporte de vocês, ou fazer esse relacionamento com os fundos, como você está mencionando, como ele precisa se estruturar para encontrar um perfil estilo de vocês, para esses investimentos? Acho que não é nem tanto de estrutura, eu estava conversando com um pesquisador amigo meu, esses dias, mas é mais ter um produto, algo que a sua pesquisa, porque nós temos muita pesquisa, que é pesquisa baseada em análise de dados, que é pesquisa baseada em recomendações médicas, visando mudar um protocolo ou outro, esse tipo de pesquisa é a típica que é um paper, e ela acaba quando o paper é publicado, mas nós temos pesquisas de novas moléculas, novas vacinas, novos tratamentos, novos equipamentos médicos, e essas pesquisas, elas viram um produto depois, elas têm o potencial de virar um produto, de virar um remédio, que vai ser vendido em hospitais, que vai ser vendido na farmácia, é um exame que vai ser vendido no laboratório, essas empresas com potencial de produto, com potencial de mercado, essas são as empresas que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue investir, para chegar até lá. Porque a pesquisa que acaba no paper, ela precisa do investimento ali, claro, do pagamento do pesquisador, do salário da equipe e tudo mais. Agora, as pesquisas que envolvem produtos, elas precisam ser testadas em laboratório, em animais e em humanos. Então, essa vai gastar milhões e milhões e milhões, e bastante tempo para chegar até lá. Quanto é bastante tempo? Do começo, assim, do pesquisador ter uma ideia, até você ter um produto no mercado, a gente está falando do ciclo de 10 anos. Quando a gente vai investir, e quando o pesquisador nos procura, ele já tem ali, muitas vezes, já está há 5 anos, há 7 anos, pesquisando aquilo. E ele falou, agora eu estou nessa fase do teste, que eu preciso de dinheiro, para completar. E aí, a gente conversa e vê, se vale a pena investir realmente ou não. Maravilha. E o mercado de pesquisa hoje, no Brasil, como que está isso? Olha, mercado, eu não consigo dizer que tem um mercado. Existe, claro, um ecossistema de pesquisadores, como eu falei, muito forte, muito atrelado à academia, à universidade, a alguns privados. Esses privados ainda são poucos, são algumas instituições, que a gente tem, e está em expansão. Está em expansão. O próprio Hospital Albert Einstein mesmo, está inaugurando ali, uma parte nova, que eles vão ter o desenvolvimento de biotecnologia, lá dentro. Mas, ainda, é incipiente, como mercado, como fazer girar, realmente, capital ali dentro, ainda está começando, digamos assim. 90, 80, 90% das pesquisas, acontecem, no ambiente acadêmico. Quando vocês, para a gente fechar aqui, senão eu ficaria a manhã toda falando de health aqui com você. É, eu tenho que abrir o palco lá de saúde, eu falei para o pessoal ir lá. É verdade, então, para a gente finalizar, quando, até para a dica, para quem foi buscar a startup, que precisa se preparar para isso, o que vocês olham, como tipo, isso daqui é interessante, isso daqui faz a diferença, para a gente conseguir fazer uma captação. Qual é os atributos necessários, e essenciais, para que, que chama a atenção de vocês, para falar, vamos investir nessa startup? Eu acho que, no final de tudo, a gente tem um grande propósito, e de, está levando mais saúde, para a população. A gente está investindo em novos medicamentos. Não é um investimento fácil, exige muito trabalho, então, se a gente quisesse, ganhar dinheiro fácil, a gente investir em Bitcoin e em cripto. Então, existe um propósito por trás, existe um propósito em você, trazer, poxa, a gente está com uma empresa, que está trazendo, uma nova forma, de você, tratar o câncer. Quem, depois, quiser conversar com a gente, a gente pode falar, mas é uma empresa super inovadora, que vai fazer muita diferença, para pacientes com câncer. então, existe um propósito, eu sou médico, fiz um juramento, de ajudar as pessoas, e eu sinto que aqui, eu estou cumprindo o meu propósito, elevado a milésima potência, porque se eu ajudar um novo medicamento, a chegar no mercado, eu vou estar ajudando, indiretamente ali, milhões de pessoas, exatamente. Então, no final do dia, o que a gente mais gosta de investir, é o que a gente sabe, que tem potencial, para transformar a vida das pessoas. Claro, nós somos uma empresa de investimentos, então, a gente precisa proteger, os nossos investimentos, olhar o potencial de mercado, e tudo mais. Mas, no fundo, no fundo, precisa ter o potencial, de transformar a vida das pessoas, para melhor. Muito obrigada, que você tenha um retorno de dia, aqui, de palestras ainda, que vai subir no palco. Obrigada, Carlos, espero que o evento tenha sido um sucesso, para você, também no dia de ontem, e que o dia de hoje, ainda seja maravilhoso. Com certeza, será. Maravilha, obrigadão, viu?